Bom dia, Romeu! Hoje sim ficou boa, eu comecei bem aí na rádio, porque tive o prazer de ser atendida, aliás, fui atendida pela Toninha Campos, você conhece? Ah, com muita, há 51 anos, viu que eu conheço? Estou te ouvindo, mas está baixo, Romeu. Conheço há 51 anos, graças a Deus. Com muita saúde. É verdade, é verdade. E, senadora, nós estamos empolgados aqui em Três Lagoas, com essa definição da sucessão no Congresso Nacional, aonde agora ficou entre dois nomes, e um deles é o seu. Eu gostaria que a senhora falasse a respeito, como é que está isso aí, as chances existem. Qual é a sua expectativa, senadora? Bom, vamos lá, Romeu. Primeiro, eu já me sinto honrada e vitoriosa. Quando foi o lançamento, há 72 horas atrás, eu tive a informação dada pela assessoria, que eu sou a primeira mulher da história de 200 anos do Senado a ser candidata. Ou seja, nunca tinha tido uma mulher candidata à presidência do Senado. Então, isso já é motivo de orgulho para os três lagoenses, para os sul-mato-grossenses, porque Mato Grosso do Sul já está fazendo história. Eu fui candidata, apresentada candidata, num projeto do MDB, que percebeu que, como o candidato Rodrigo Pacheco já estava há um mês em campanha, e já estava com muitos votos, a única que teria chance de ganhar, num projeto de independência do Senado a favor do Brasil, ajudando o governo federal a aprovar os projetos importantes para a economia, para a gente destravar a economia, gerar emprego e renda, mas com responsabilidade, com invenção, com equilíbrio, sabendo também, muitas vezes, modificar projetos que não vão ao encontro da população, seria o meu nome. Então, o MDB se reuniu inteiro. Sei que a mídia, através daqueles que, da oposição à nossa candidatura, está fazendo aquilo que na guerra é comum, o contra-argumento, dizendo que a gente não tem apoio do partido, mas foi unânime. Todos, inclusive aqueles que, de alguma forma, têm restrição ao meu nome, disseram claramente que o que estava em jogo é realmente a questão da proporcionalidade, do maior partido estar na presidência, poder o Senado voltar a ter uma harmonia mais independente para que possamos ajudar o Brasil. Então, eu comecei já com os 15 votos do MDB, em seguida veio o Podemos, que é uma bancada de nove, e já estou tendo o aceno também do Cidadania, com três, também já declarou apoio, e já estamos tendo o aceno a ser analisado agora pelo PSB, que está para anunciar, a rede, estamos em conversa com o PSL, enfim, acho que semana que vem teremos notícia boa. Começo atrás, como foi a minha candidatura prefeita de Três Lagos, no primeiro mandato, as pessoas não me conheciam, já tinha um candidato respeitado pela cidade, médico, e que já tinha sido candidato, que estava bem na frente, e a gente, durante o meio da campanha, a gente superou. É essa a expectativa que eu tenho. É uma campanha curta, é uma campanha em que eu estou acordando seis horas da manhã com o telefone já na mão, porque com o coronavírus tem que ser tudo na base do distanciamento, e tenho dormido uma, uma e meia da manhã, desligando o último telefone. As demonstrações de carinho já me fazem saber que eu estou no caminho certo. É impressionante a quantidade de, pelas redes sociais, de estímulo que eu tenho recebido de Três Lagos e de Mato Grosso do Sul. Certo. Senadora, essa votação, ela vai ser virtual? Não, ela é presencial, só que a Casa está organizando para que não esteja todo mundo no plenário, todo mundo fica nos seus gabinetes, e à medida que vai sendo chamado, a gente avisa um pouco antes, um minuto, dez minutos antes que o senador vai ser chamado, para que ele se desloque até o plenário e possa votar. Senadora, hoje, hoje, hoje são quantos votos no Senado? Hoje nós temos oitenta e um senadores, cada senador tem que chegar a quarenta e um, quarenta votos, né, vai depois, tem que ter maioria absoluta dos presentes lá, assim, no caso dos oitenta e um. Dos presentes? É, não, há uma grande divergência, o regimento interno, hora fala em maioria absoluta, hora fala em maioria cinco. Mas uma decisão na última, na penúltima eleição, decidida pelo senador Eunice, que era presidente, estabeleceu que era maioria absoluta. Em caso de empate, vence o mais velho. Pelo menos serve para alguma coisa eu ser mais velha, né, já que as rugas aqui, os cabelos brancos estão aumentando, eu sou pouca coisa, questão de, não sei se de um ano ou dois, mais velha do que o nosso adversário. Certo. Bom, então, então, no, 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 no quadragésimo primeiro fecha a eleição para quem conseguir. Ou no quarenta e quarenta, né? No quarenta, é, deu. Porque pode acontecer, é, pode acontecer que um senador se fale licenciado, então, na realidade, nós temos hoje, efetivamente, oitenta senadores. Certo, certo, certo. E a expectativa, senadora? Eu, logicamente, que vai ser a melhor possível, mas eu sempre gosto de tirar alguma coisa da senhora, que a senhora sempre tem alguma coisa para complementar. Sim, não é uma campanha fácil, não é uma campanha definida nem para eles e nem para nós. Como eu disse, hoje eu tenho, ainda não tenho a maioria, né, hoje oficialmente ele teria quarentenho, oficialmente, mas alguns do lado de lá já declararam voto para mim, como o senador Espírito João Amém do PP. Então, não adianta, assim, ter o partido e não levar todos os votos, né? E do lado de cá também acontece isso. Então, é, é, é aquela guerra de voto a voto até o final, né? E, infelizmente, isso é importante dizer, eu tenho, é, duas estruturas contra mim. É o Davi Alcolumbre, com toda a estrutura da casa, empenhado, né, no esforço de dizer que teve favores que foi dado, o espaço que foi dado e agora está cobrando isso de alguns colegas. O próprio governo declarou apoio oficial ao senador Rodrigo Pacheco, que eu acho que foi um equívoco, porque o MDB, e eu em particular, na CCJ, o tempo todo ajudei na pauta econômica ao governo, mas, enfim, é, são dois poderes independentes que não pode ter interferência, da mesma forma como eu não posso interferir na presidência, querendo nomear ministro, querendo, é, é, organizar política pública, né, o que fazer dentro do governo, da mesma forma o governo deveria manter neutralidade no Senado. Mas declarou, é, apoio a Rodrigo, e também, é, estrutura, mas, enfim, mas eu, eu, vocês me conhecem, uma coisa que não me falta é coragem, quando eu acho que o caminho correto é o caminho que eu estou. Quando eu olho pra frente, pro horizonte e vejo onde eu quero chegar aí, o objetivo maior aqui é servir o Mato Grosso do Sul e servir o Brasil, né, com ética, com responsabilidade, voltar dos olhos praquilo que a população realmente precisa, né, nada, nada me abala. Certo. Senadora, é, ainda é possível a apresentação de mais uma chapa? É possível, mas eu acho que nós não teremos. O Cajuru, por exemplo, que a princípio era candidato, já tá declarando apoio pra mim, é, estamos em conversa com o Major Olímpio do PSL, né, e decidirá semana que vem, se tiver um terceiro candidato, dá segundo turno, porque ninguém chega nos 41 votos no primeiro turno, né, a princípio. Então, é, acho que vai dar certo. Certo. Então, é, nós podemos ficar, até de certa forma, tranquilos pra não acontecer o que aconteceu na última votação da mesa, né, que na verdade... Desculpa, Romeu, pode falar um pouquinho mais alto. Nós podemos ficar tranquilos nessa questão, senadora, porque na última votação nós fomos... A senhora teve um fogo amigo, né, de última hora. É, exato. É, é, o que aconteceu na última, é bom lembrar, nós tínhamos a candidatura de Renan Calheiros no MDB. Eu fui candidata dentro do partido porque eu tinha certeza da dificuldade dele, pelo desgaste da época, de ganhar a eleição. Eu fui derrotada dentro do MDB por um voto, então o MDB lançou outro candidato. Eu fui pra tribuna com uma candidatura ao Rússia para poder ajudar o melhor candidato e, na época, eu abri mão pro Davi, esperando, obviamente, que ele pudesse ter uma gestão diferente, diferenciada. Dessa vez, não. Dessa vez, são dois candidatos. Então, é o tudo ou nada mesmo. Nós vamos até o final e que Deus nos abençoe e que encaminhe o que for melhor pro país. Certo. Aqui, no nosso grito, só tá dando Simone Tebbit, viu? O Micael Henrique mandando um alô. Eliud, Nilce. Eu acho importante isso, Ramiro, explicar qual a importância, quer dizer, de um Estado tão pequeno, que nunca é prestigiado na vida pública, ter um candidato presidente do Senado e depois eleito. A gente, normalmente, como senador, tem um poder menor. Então, é hora de dar um dinheiro pra asfalto, hora de dar um dinheiro pra saúde, hora de dar um dinheirinho pra educação. O Estado é grande, a gente não consegue ajudar todo mundo. Quando você tem poder, como o caso da presidência do Senado, o degrau é maior. Então, você discute projetos estruturantes. Você tá falando, por exemplo, na duplicação da 163, que é tão estratégica pra escoar a produção. Você tá falando da 262, por exemplo, terminar essa obra logo, terceira parte, o recapiamento. Aliás, uma notícia boa, que foi trabalho meu, né? Aliás, pedido por vocês, me lembro muito, quando vocês pediram, falaram assim, mas será que sai? Demorou tanto tempo pra sair outras obras. Pois bem, acabou de sair o edital, já tem agora condições de começar a obra do contorno aí rodoviário. É possível que tenha 8 milhões pra iniciar. É muito pouco, porque a obra é gigantesca, mas é começar e todo ano vai ter dinheiro pra gente fazer esse contorno. Pode levar 3 anos pra ficar pronto? Pode. Mas o importante é começar, né? Isso. Senadora, o grupo do PMDB, esse ano já confirmaram que vota na senhora, principalmente os senadores de Mato Grosso do Sul? Por necessidade, os senadores do MDB estão unidos. Mesmo aqueles que não gostam muito de mim, mas sabem a importância da proporcionalidade do maior partido poder estar na presidência do Senado. Os líderes do governo federal, que eram candidatos, abriram mão pra mim. O líder do partido abriu mão pra mim. Então, assim, estão querendo ventilar pela imprensa discórica dentro do partido, porque sabem que a forma de me enfraquecer é dizer que os MDBistas não votam em mim. É só uma questão de coerência pra perceber que isso não pode, não tem sentido. Se o MDB não votasse em mim, o MDB tinha negociado com candidato adverso, né? Então, não tem sentido. Por que que me lançaram se sem eu o candidato lá ganharia a eleição? Era só negociar presidência de comissão, espaço na mesa, né? Então, nós estamos indo pro tudo ou nada mesmo. Essa foi o discurso de unidade do partido. A necessidade de ganharmos a presidência do Senado, independente do nome que tenha sido escolhido. E foi escolhido por unanimidade. Senadora, que hora que começa e que hora que termina e que data que vai acontecer? Pois é. Ainda a mesa não decidiu. Que é dia 1º, que é dia 2º ou que é dia 3º. Porque pelo regimento há uma flexão. Eles não sabem se vão fazer no mesmo dia da Câmara, estão analisando horário. Aí, em breve, eu acho até que eu vou saber primeiro. Vocês vão saber primeiro que eu. Porque acho que vai sair uma nota oficial, né? E eu vou acabar sabendo pela imprensa. Pela Rádio Caçula, né? Pois é, como não. Obrigado, senadora. Pelo site, né? Pelo site. Porque, infelizmente, eu não tenho tempo de escutar rádio. Mas pelo site da Rádio Caçula. Sem dúvida nenhuma. Obrigado pela sua presença, sucesso. E nós ainda vamos conversar um pouquinho mais nesses próximos dias, ok? Vamos conversar. Um abraço. Obrigado.